Maluco, tá vindo! Obrigado, baguí tio! Tem uma bola com nada! Salve, rapaziada! Hoje estamos aqui com o nosso parceiro, Sonic. E aí, mano? E aí, Rick? Filé, graças a Deus! Quem sabe que a sua ninja tá dando 340 por hora? Mas tem uma verde aí que tá um terror, né, mano? Ah, então. Por isso que eu trouxe pra gente fazer esse teste aí. Beleza, né? Vai testar, sim. Vamos colocar as duas matonas aí, ver? Pô, mas um negócio que eu quero saber, calma aí. Por que Sonic, mano? Ah, o Enlique? Por que Sonic? Não sei, porque ele fala que eu gosto de correr ou eu gosto de correr? Ah, o que que eu gosto? Não, imagina! A gente gosta. Ô, na hora que eu cheguei aqui, a primeira coisa que você foi fazer foi andar na ninja? É verdade, né? Mas tá cortando, né? Tá cortando, mano? Tá cortando só. Mano, ele foi lá na pista, tio. Resumindo, ó. Nós dois não é rival. Vamos ver aqui testar a moto. Que negócio pegou o Carlinho. Porque a gente vai levar as duas ninjas lá em Goiânia pra acelerar com o Carlinho. Então a gente tem que saber como que tá as duas ninjas, né? Ó, e a sua? Vai levar também pra correr com o Carlinho ou não? Se eu conseguir acertar ela, vamos ver, quem sabe? Pera aí, então pode ser três ninjas pra correr com o Carlinho? O Carlinho, mas você tá lá em três, né? Aí fugiu o Neguinho. Tem que levar a 07, mano. Não, leva. Eu tô ficando com a 07. Toma pau pras ninjas. Toma. Toma mesmo. Ah, dá pra gravar um vídeo, mano. Tá, mano. Hoje a gente vai ficar aqui o dia inteiro, mano. Hoje a gente vem pra ficar, dormir e ficar aí. E tomar café da manhã. Ô, Rico, mas eu lanço um desafio aqui no Neguinho, viu? Qual que é o desafio? Eu na sua moto contra o Neguinho na 07. Ele quer ir roubar cem real meu, cara. Se ele ganhar... Mas não é roubar, eu vou ganhar. E se ele perder? Você quer roubar cem real do cara? Não, não é roubar, eu quero ganhar. Não, ele falou que já vai ganhar e é pra me dar o cem real já, mano. Vixe, Marlin. Já dá o cem aí, porque depois... O primeiro passo é nós ver como que tá as duas ninjas que vai pra Goiânia. Você tem certeza que você vai pra Goiânia? Não, nem vai, sim. Então manda um recado pro Carlinho. Ô, Carlinho. Puta, Carlinho do céu. A mandioca é grande, viu, Carlinho? Toma cuidado porque, ó... O bagulho tá louco, mano. Prepara a panela que vai entrar. Já fala pro Bill aí, metanol dentro do metano e... Põe tudo que tiver direito. Vai chegar ele. E aí, neguinho, tem um recado pra dar pra ele? Tenho. Se você trigar aqui, você... Hoje eu sou o seu cameraman, você vai fazer o teste aí do pega. Demorou. Você vai na trocada da boleia ali, verde ali? Vamos ver o que vai dar nessa pista, nunca acelerei. É bom ver onde sai certinho. Vamos mostrar pra galera que tem umas três motos ali, então? Vai lá. Aqui, tá as três juntas, ó. Ó, essa daqui, essa daqui vai sair lá também ou não? Não, né? Olha lá, nem respondeu. Então a sua é essa daqui, essa preta braba aqui. Nossa, preta é bonita, hein, mano? Esse caso daqui... A única coisa que eu vi que tá diferente aqui é que a minha tem o 400, a sua não tem, né, ó. Eu achei que tinha arrancado, mano. Não, mano. Na verdade é mais cilindrado. Rapaz. Escapamento do Marião. Marião da gestão. Ah, eu já tenho esse daqui que veio. Esse escapamento, rapaziada, veio na moto já quando eu comprei, ó. E tá aqui a nossa moto braba. Cê tá doido. Ó, eu vou fazer um negócio aqui, mas não é pra você ficar bravo comigo. É porque não tem como colocar a câmera aqui na frente, ó. Não tem onde pôr o suporte na frente. Então eu coloquei aqui, ó. Ó, tem um aqui e um aqui, ó. Ixi, deu. Vai filmar pra trás, mas pode ser que nós filmamos só o vento e pode ser que eu filme você atrás. Tem que filmar atrás. Fechou, então? Fechou. Vamo, vamo, neguinho. Ô, neguinho. Vamo na boleia? Vamo na tocada? Vamo, demorou. Então beleza, rapaziada. É, os seis dois. Testar as duas ninjas na pista. Mas já tá a câmera pra frente ou pra trás? A câmera... Ah, eu falei pra ele não ficar bravo, não. A câmera vai pra trás. Não, aqui nós só usamos a câmera pra trás, filho. Então beleza, rapaziada. Ô, eu ligado pro Carlinho. Ah, Carlinho. Mano, prepara, velho. Vem no melhor, porque vai ficar ruim pro seu lado. É isso aí. Oh, e já vai levar o tristão também, viu? Então o pistão chegou. Chegou o pistão hoje, hoje. Chegou o pistão hoje. A parte de baixo já tá fechada. É isso aí. Então beleza, rapaziada. Na pista nós tromba lá. E aí, milinho. Que que cê acha do pega? Ah, o negocinho já tá bom, hein. Aí dá bom? Vai. Duas ninjas, 400, preparada. Só quero ver, rapaziada. Cê tá ligado porque nós tá testando essas ninjas, né? Ah... Cê tá sabendo? Sobrou pra ele, hein. Vai sobrar pra ele. Sobrou pro tiozinho, hein. Tiozinho, velho. Ela tá testando que vai levar as duas motos pra acelerar com ele. Ó, rapaziada. Dá uma baixadona ali, mano. Nossa, o tempo tá feio, ó. Nossa, a baixada aqui é monstruosa, hein, mano. Rapaziada, nós vamos testar as duas ninjas. A gente vai levar ela lá no Carlinho. Vai levar ela lá pra Goiânia. E vai acelerar com as duas. Mas pra isso a gente tem que saber qual das duas é melhor. As duas motos aí é praticamente igual. Só que a minha tem umas vantagens aí em preparação de cabeçote. E comanda. Não sei se lá tem enquadramento de comanda dele. Pai, eu achei que desceu os caras ligando aqui, ó. Não, 011, mano. 011 não é os caras, não. Vamos ver. Será que as motos vai vir enroscada? Vai vir alguma na frente? Aqui é a linha da chegada. Aqui o filho chora, a mãe não vê. Aqui o filho chora, a mãe não vê, rapaziada. Palavras do Miller. E aí, o que vocês acham que vai dar? Vai vir enroscado? Como que vai vir? Você acha que vem enroscado? Olha lá, agora é. Olha lá, agora é descendo. Agora é. Olha lá. Tirando de vácuo. Olha lá, ela descendo, ó. Rapaziada, o bagulho tá... O bagulho tá brigando, mano. Você é louco? Essa moto tá vindo brigado, rapaziada. Olha lá. O maluco tá vindo brigado o bagulho, tio. Tranchado, hein? Rapaz do céu, mano. O neguinho ganhou. Massa, mas vem brigado, hein? Rapaz, Miller do céu, mano. A tontinha representou. Hã? 400 representaram. Rapaz, a motinha do moleque é boa, fi. Cê tá doido, hombre. Ó. Ó. Então, quer dizer, o Carlinho pode escolher qualquer uma. Pode escolher. Pode escolher qualquer uma que tá boa. Rapaz do céu. E aí, Miller, o que você achou? Vai dar bom? O Carlinho que se arromba agora. O Carlinho que se arromba agora. Ih, Carlinho. Que barulho. Ó, logo, logo nós estamos em Goiânia, hein? As duas ninjas. Um. Lámanoéma. É, que, continuar... A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já vim pagando todos os pedaços no caminho? Mentira! Ainda bem, eu nem sabia que eu não pagava pedaços. Tão impressão de 100 reais, rapaziada. Peraí, peraí, olha aqui. Tão impressão de 100 reais. Peraí, não, peraí, metade pra cada um, calma aí. Já ficou vermelho, já. Cadê o pega? Mas saiu, pega ou não vai? Não, mas a Ninja 400 é difícil ela... Ela aguentar assim, deitado na Ninja, na MT. Eu acho que isso aí. Se ele for sentado, pode até ser que vai dar uma briga legal. Mas ele deitar ali na... Se ele deitar na 07, aí mói, hein? Não é que você não vai deitar, né? Se ele deitar, mói. Vai igual ele foi na XJ. Pelo que eu conheço de pega, não existe isso aí. Pega é pega. Pega é pega, é livre, né? Pega é pega. Então é isso aí. Vamos ver, se sair outro vídeo aqui, ela grava outro vídeo. Demorou. Mas então vai ter um... No final do vídeo, rapaziada, vai ter um bônus extra aí. Uma arrancada, uma arrancada. Um bônus extra aí do pega que teve aí que o Neguinho ganhou. Teve um aluno... Então você ganhou dois, pega hoje, Neguinho? Você ganhou dois, pega hoje? Ganhei, ganhei. Você tá bom, né? Você tá bom na trocação. Nego bala mesmo, hein? Nós tá tentando fazer o melhor. Tá pra ser eu. Tá pra ser você? Tá pra ser você? Tá pra ser, né? Não, eu era pra sair na placa e eu falei, pera, pera. Vem certo, correu. Então é isso aí, ó. Ficou aí o recado do Carlinho, Carlinho. Então os motocelerando agora é isso, né? Agora é pra você, Carlinho. Não precisa de ser, Carlinho. Esquece que eu vou também, Carlinho. Ajeita nas carlinhas aí, hein? Beleza, rapaziada? Eu também vou, hein? A maritaca vai arrumar e o vestibar. Mostra o que aconteceu. Olha a torcida, a torcida aí, ó. A torcida aí, ó. Eita. Beleza, rapaziada. É nóis. Falei pra sua briga. Falou. Te obrigado. Rapaz, tá uma briga de moto grande ali, hein? Olha o cara ali atrapalhando, ó. Quem ganhou? Quem ganhou? Negucala, focada! Tchau, tchau.